É, troll, a sua mãe está aqui. Diga pra ela que eu não estou. Acho meio difícil ela acreditar nisso troll. A mamãe não é muito inteligente, ela acredita em qualquer coisa. Você tem certeza disso filho? É, olá mamãe, como vai? Vou bem filho, e com vontade de dar chineladas. Dar chineladas é coisa de gente burra. Como é que é filho? Er, quer dizer, a inteligência é um dom de família, não é mesmo mamãe? Isso mesmo filho, você tem toda razão. Porque você me deu chineladas mamãe? Eu pensei que a inteligência fosse um dom de família. E você está certo filho. Se não fosse você não teria sido punido.